E citar que todos marquem sua presença, confirme. Conseguiu? A presidência, nos termos dos parágrafos, coloca, dispensa a leitura da ata e coloca ela para que considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar matérias constantes na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passando aqui para a segunda fase da nossa ordem do dia, nós temos a discussão e votação de um requerimento. Requerimento 1.223, que requer que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte receba o pedido e tenha providência e tome providências para que sejam preservadas as atividades esportivas que atualmente têm espaço no aeroporto Carlos Prats. A comissão de administração, que foi quem sugeriu esse requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Sobre a nossa mesa, nós temos também alguns projetos na redação final. Projeto de lei nº 3.957, 2022. Projeto de lei de 1.790, 2020. Projeto de lei 3.304, 2021. E o projeto de lei 4.064, 2022. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, continuem como estão. Aprovada a redação final de todos os pareceres. Terceira fase da reunião do dia. Compreende com requerimento, discussão e votação de proposição na comissão. Requerimentos que serão, estarão em votação nessa fase. Requerimento 1116, 2023, do deputado Alencar da Silveira Júnior. Ele requer que seja feita uma audiência pública e para debater o assunto relacionado ao uso responsável de telas, de tablets, de celular e computadores por crianças e adolescentes. Em votação, o requerimento. Os deputados que estão, se permanecerem como estão, estarão aprovando esse requerimento. Em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 1201, 2023. A deputada Lohana, ela requer que nós, dessa comissão, possamos convocar... Não. Que seja formulado. Que seja formulado. Congratulações à Associação Buritis de Esportes e Cultura, especialmente aos integrantes da sua equipe de handball mirim pela conquista inédita do Campeonato Brasileiro de Clubs Femininos 2023. Em votação, o requerimento da deputada Lohana. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Temos também o requerimento 1411, 2023, da deputada Ale Portela. A deputada solicita que nós, dessa comissão, possamos realizar uma audiência pública para debater sobre o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Requerimento em votação. Os deputados que aqui estão, se assim permanecer, estarão aprovando o requerimento. Em votação, requerimento. Requerimento aprovado. Quero agora, como presidente dessa comissão, passar a presidência da comissão para o deputado Leonidio, para que possa ler um requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Oscar Teixeira, que agora, por hora, me passa a presidência, já que é autor do requerimento e vai fazer a leitura. Muito obrigado, deputado. Nosso presidente, Leonidio Bolsas. Quero aqui argumentar e embasar o nosso requerimento, onde eu solicito que a gente possa fazer, no município de Montes Claros, no norte de Minas, uma audiência pública presencial. A solicitação é embasada pela discussão do esporte, pelo avanço do esporte no norte de Minas, pela valorização e, sobretudo, para a gente incentivar o crescimento das atividades esportivas no norte de Minas. A discussão é proveniente, pois lá estão em franco expansão a integralização de times profissionais, times de base, bem como todos os 96 municípios do norte de Minas. Quero muito ainda convidar os educadores físicos, para que possam participar e a gente discutir também a ação do esporte nas escolas públicas e particulares de toda a região do norte de Minas. Muito bem. Em votação, requerimento, deputado Oscar Teixeira. Senhores deputados, que o aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Oscar Teixeira. Quero aqui agradecer a aprovação dos meus pares, Coronel Henrique, deputado Leonil de Bolsas. Estaremos fazendo um bom trabalho lá naquela região, onde a gente acredita muito que o esporte tende a crescer e incentivar todas as cidades mais ao extremo do nosso Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco todos os membros dela para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado. E aí